Que é um aplicativo bem divertido para você aprender inglês de uma forma bem simples, bem fácil. Então fica comigo que hoje eu vou te mostrar o Ewa English. Ok pessoal, então já estou aqui na frente do computador para poder mostrar para vocês como é que funciona o Ewa. O Ewa é um aplicativo que tanto tem para celular, tablet e você também pode usar ele direto no navegador sem precisar instalar. Se você tem pouco espaço, por exemplo, é uma boa pedida você fazer isso, tá? Tudo que você tem a fazer é ou criar uma conta aqui ou você clicar em começar em aprender. Se você clicar em começar em aprender, ele vai te fazer as seguintes perguntas. Qual é a sua língua materna? Então no meu caso aqui é português. Vou clicar em próximo. Ela fala o Ewa, eu vou te mostrar a forma mais divertida de aprender línguas. Vamos começar. Você clica aqui e aí ele te pergunta qual a língua que você quer. Se você quer inglês, inglês ou espanhol, spanish. No nosso caso aqui é inglês, mas se você quer assistir esse vídeo para você poder aprender espanhol, não tem problema nenhum. Você clica aqui como você avalia o seu nível principiante intermediário ou avançado. Para ser prático nesse vídeo, para poder ajudar você que está começando e tal, que quer fazer algumas aulas sem você estar totalmente cru no idioma, Eu vou colocar principiante aqui, tá? Aí vamos começar. Eu quero falar e fazer amigos e quero assistir filmes no áudio original. É, então aqui eu prefiro que seja tudo junto. Próximo. Eu vou colocar aqui a minha idade, 36,50. Vamos deixar aqui 4,45. E aí aqui você vai... Então aqui a primeira coisa que ele me mostra é o valor do curso, tá? Depois a gente vai entrar nisso daqui. Mas você tem aqui, ó, curso inicial, inicial plus. 350 palavras básicas em inglês, gramática, viagens, verbos, curso avançado, inglês para o trabalho e etc. Então vamos começar aqui no curso inicial mesmo. Do zero, tá? E aqui eu já fiz essa aula aqui de saudações. Então eu vou para essa segunda aula daqui, tá? O legal desse curso é que ele utiliza vídeos para poder te ajudar te mostrando a linguagem real. Como você, um... Ó. Como você, um... Como você? Então se você reconhecer isso daqui de algum lugar, sim. Eles têm um pouco de inspiração também no que o Cake faz. Aí você normalmente tem a frase aqui em inglês e do outro lado a frase em português. Isso é uma coisa, assim, que eu já falo de cara, que eu não gosto muito porque eu acho que o aplicativo tem que se dar imersão total no idioma. Mas eu acho justo para quem não sabe nada utilizar. O melhor dos dois mundos para mim seria se eles colocassem a opção de você ligar e desligar o uso do português. Porque aí você dá a escolha para a pessoa que está estudando fazer. Então aí eu acho melhor. Então aqui você pode repetir como... Como você está? E aqui... Como você está, Dane? Tudo bem. Aqui ele botou, fine. Que é, normalmente, uma coisa que o pessoal normalmente costuma responder. Mas se você falar, ok, eu estou bem. Então agora, então bem. Também pode ser feito também, tá? Como está mostrando aqui, ó. Eu estou ótimo. Então aqui, legal. Está mostrando realmente como você tem que responder. Então vamos para mais uma aqui. E você? E você? E você? E a última aqui. Oi, como é? Oi, como é? Oi, como é? Oi, todo mundo. Essa aqui era um pouquinho mais difícil. E essa parte aqui, eu estou bem. Ok. Então, mas aqui é legal. Aqui ele te dá as frases para você poder completar e etc. Tá? Então se eu botar aqui, I'm fine. Eu só não gostei desse formato aqui. Uma linha 1, na linha de baixo outra. Eu acho que podia ser uma linha só. Para poder deixar isso aqui um pouquinho mais organizado. Mas é lógico que deve fazer mais sentido. Se você está utilizando um smartphone, tá? Então vamos sair daqui, pessoal. E vamos lá ao seguinte. Você tem a parte aqui da biblioteca também. Onde você tem vários livros em inglês. Muitos deles são grandes clássicos. Que você tem aqui o nível fácil, médio e original. Aí você tem artigos também que você pode ler. Então, olha só. Você tem aqui alguns artigos que são grátis. Então, esses que são grátis, você pode ver. Então, 10 awesome movies about football. Ok. Tá no nível médio. Vamos ler aqui. Ok. Então, ele abriu aqui o arquivo. E você tem a opção de ouvir. Então, você clica. Ok, então você vê que ele... Vai pronunciando cada palavra ali. A pronúncia até que é legal. Mesmo sendo ali um pouquinho robótica. Mas é divertido. E dá pra você acompanhar de boa. Tá? Agora, tem alguns livros aqui que não é permitido você utilizar. Porque você tem que pagar o aplicativo pra você ter acesso a ele. Ah, e quanto é que seriam os preços, Thiago? Os preços estão aqui. Um mês sai a R$ 59,00. Seis meses sai a R$ 174,00. Que daria o equivalente a R$ 29,00 por mês. E aonde eles dão o maior desconto que é o valor anual. Que sai a R$ 228,00. Tá? Que sairia a R$ 19,00 por mês. Pensando no que ele oferece. A gente tem que pensar o seguinte. Olha a quantidade de aplicativo que a gente tem hoje. A diversidade que a gente tem. Então, esse aplicativo concorre com tantos outros que eu já falei aqui no canal. Que você pode ver. Então, concorre com Cake. Concorre com Aba Inglas. Concorre com... Então, assim. É um aplicativo divertido? É. É um aplicativo divertido. Mas esse aplicativo sofre a mesma coisa que todos os outros sofrem. Ele só consegue te ajudar até um determinado ponto. Que é o quê? É você treinar, às vezes, uma estrutura. Treinar o seu listening. Mas na hora de você falar mesmo. Praticar. Corrigir os seus erros enquanto você está falando. Isso ele não faz. São raros os aplicativos que fazem isso. Tá? Eu já mostrei aqui alguns que fazem. Tá aqui embaixo na descrição. Uma playlist pra você ver todos eles, tá? Mas a princípio. Eu acho o seguinte. Se você não sabe absolutamente nada. Nada, nada de inglês. E dos tantos aplicativos que eu já falei aqui. Você quer testar um deles. Ou é uma boa opção. É. Mas eu recomendo que você teste ele por um mês. Teste ele por um mês. Vê se acha legal. Se ainda tiver a oferta dos 12 meses. Aí você utiliza ele por um ano. Que aí você já vai ter uma boa base pra você poder fazer. Mas isso não substitui um professor particular, tá gente? Isso aí é muito importante deixar claro com vocês. Não substitui aulas particulares. Tá certo? E aí? Você já tinha usado o Eu é Inglês antes? Você já gosta do Eu é Inglês? Como é que você usa ele? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Quero saber o que você gosta, o que você não gosta do aplicativo. Como você ajudaria uma pessoa que está começando hoje a aprender inglês através do Eu é Inglês. Se você gostou dessa dica, achou legal, achou bacana. Deixa o seu like aqui porque isso me ajuda muito. Me motiva muito a cada vez mais fazer vídeos como esse pra você. Tá? Também se inscreve no canal porque toda semana a gente está tendo um vídeo muito bacana aqui pra você. E não perde os vídeos porque estão cada vez sendo feitos com muito amor e carinho pra você que me assiste aí. E não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos porque isso ajuda bastante. E cada vez mais o canal Tito Thiago chegar a mais pessoas. Ok, galera? Muito obrigada e até a próxima. Tchau! Tchau!